Participação dos nossos treinandos botequeiros. Pablo Alcolea. Alcolea ou Alcolea, não sei. Olá, treinandos. Gostaria que vocês falassem sobre os aplicativos e suas características para treinandos pelo Brasil. Onde estacionar, campings, etc. Forte abraço. Muito bem. Nós usamos basicamente o... A Overlander e o Viva Sobre Roma. Por quê? Porque são os dois... Que estão melhor estruturados e mais complexos. Isso. E são mais... de melhor usabilidade, vamos dizer assim. Qual a diferença? Nós temos um vídeo sobre o A Overlander. Passo a passo, mostrando tela por tela, função por função. A dificuldade do A Overlander, talvez seja porque ele é em inglês. Então muitas pessoas se assustam porque não sabem inglês. Ou tem alguma dificuldade em inglês. Porém, todavia, contudo, entretanto, ele é muito intuitivo. Ele é muito parecido com os outros applets. Você abre um mapa, aquele mapa te abre um monte de pontos. Cada ponto é um camping e ou serviços. No caso do A Overlander, ele tem muito mais informações do que o Viva Sobre Rodas, por exemplo, do que outros nacionais. Porém, o Viva Sobre Rodas, ele é bastante interessante no seguinte aspecto. Primeiro, ele é em português. Muitos dos pontos são os mesmos, embora não tenha tantos quanto o A Overlander. O A Overlander, ele se preocupa também em pontos de wild, pontos de posto de gasolina, mecânico, avisos do tipo... Ah, ele tem um foco de cólera, lá tem muito assalto, lá tem... Então, ele tem esse tipo de possibilidade de aviso. Os dois são interativos. Mas o Viva Sobre Rodas, ele tem um filtro da pessoa que administra. Você não pode você colocar a informação direto no A Overlander, você pode. Então, isso tem um pró e um contra. Na verdade, é mais pró, eu acho. Porque a pessoa dá uma olhada e ela te pede, olha, tem foto, não tem foto? Às vezes, ela vai lá e tira, pega a foto do próprio Google para complementar suas informações. Então, tem uma certa filtragem. Não sei se é exatamente uma conferência, mas dá uma checada, né? Eu acho que isso é legal. No A Overlander, não. É seco e grosso. Às vezes, você tem lá, alguém fala que tem um campo, você chega lá e não tem mais o campo. Porque a informação que está lá é velha. E ninguém foi lá. Então, tem a informação de 2012. Tinha campo em 2012, mas em 2021 não tem mais. Ninguém mais foi lá para dizer, olha, não tem mais esse campo. E fica lá a informação velha. Então, você tem esse problema. Você tem uma gama muito maior, mas essas informações, assim, são confiáveis até a página 2. São os que nós usamos. Além do Google Maps e do mapa de papel. Tem outros, mas o que vale? Esses applets servem como um guia. Nunca confie cegamente nas informações que você encontra no applet. Se você tiver algum acesso a um telefone desse local que você pretende ficar, liga, né? Ah, vocês estão aceitando, está aberto, não está, porque tem alguns que funcionam em temporada e tal. E acaba, né? A gente não tem bem esse acesso. A gente chegou a ir, né? Num lugar lá que... Algumas vezes. Algumas vezes, é. Em alguns lugares. Em alguns lugares que não era mais, fechou, o outro arrendou para não sei quem, não é mais câmbio, virou não sei quem de futebol. Ah, se você quiser separar na quadra, mas não tinha estrutura de camping, né? Então, vale sempre o bom senso, né? De checar antes, se for possível. E o segundo, a segunda dica nossa é arrume sempre um backup. Ou seja, se você chegou lá, não é mais, não dá para ficar lá, tenha sempre uma alternativa. Um posto que seja, uma pousada, algo que você tenha, né? Como chegar, caso esse local que você escolheu esteja lá. Em resumo, a preparação, se isso começa, é como num barco, né? Tem um ditado famoso do pessoal da vela que diz o seguinte, que aliás, provém da marinha, né? Do Brasil. Quem vai ao mar, a via se enterra. Ou seja, quem vai sair de barco tem que se preparar antes de se enterra. Então, a preparação da viagem com o trailer começa exatamente na sua casa, na preparação. Fazendo o levantamento de trajetos, alternativas, todos os problemas, alternativa de estrada, alternativa de locais e tal, 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 tal. Então, é legal. Então, assim, são esses, ô Paulo, que a gente usa. A gente tem um vídeo sobre o Iowa Verlanda, mas os dois são legais. E a gente sempre consulta os dois. Às vezes, a mesma informação em um e outro, às vezes um tem, o outro não tem. Então, são esses dois aí. Aconselho a assistir o vídeo lá da gente sobre o Iowa Verlanda e baixar também o Viva Sobre Rondas. Próximo, Eduardo Miranda. Boteco para variar de altíssimo gabarito. Obrigada, Eduardo. Legal. Preços de veículos recreativos no Brasil impraticáveis para a maioria da população. Salário mínimo na Europa por volta de 1.500 euros e um bom trailer por volta de 16 a 20 mil euros. No Brasil, um desses por volta de 130 mil. Lá, de 10 a 16 salários e aqui 130 salários. É mole? E a sua opinião? Então, o negócio é o seguinte. Se você fizer a conta, na verdade, eu não sei se você fez e quis dizer isso e eu não entendi, ou você não soube explicar, ou eu não entendi, enfim. Mas se você pegar o euro a 6,60, que é mais ou menos o que ele está, e você multiplicar por aí pelos seus 1.500 euros de um bom trailer, não, o salário mínimo é 1.500 euros. Um bom trailer na Europa por volta de 16 a 20 mil euros, se você pegar isso e multiplicar por 160, você vai chegar a 130 mil, aqui no Brasil. O problema é que esse trailer que você compra lá por 130 mil reais em euros, você não consegue comprar aqui, por quê? Porque custa 60, 70% para você trazer de imposto. Então, você imagina o seguinte, o cara vai ter que fazer a negociação com uma revenda de lá. Isso não é de graça. Tem o custo do transporte. Você vai ter que ir lá na loja, você vai ter que conversar com o cara, apertar a mão, ele vai querer saber para que ele está dando a representação, que país é esse, que estrutura você tem, etc, etc, etc. Então, isso é um investimento pesado. Depois, você vai ter que fazer a compra disso aí. Se você for comprar só quando você vender, você vai ter um gap aí de, sei lá, quantos meses. meses, aí você não vai mais vender, porque você vai ficar com a fama daquele cara que, ah, para comprar lá, o cara tem que esperar seis meses para receber. Depois, você tem que receber, isso vem dentro de um contêiner no navio, você tem que ir lá buscar no porto, que em geral é Vitória, porque é onde a importação, as taxas são mais baratas, né? Então, ou Paranaguá, mas acho que Vitória está mais vantajoso nesse sentido. Aí, você chega no porto, você precisa levar, você não vai importar um, porque o custo para se diluir, você vai importar uma meia dúzia. Aí, você vai ter que transportar esses trecos. Primeiro, você precisa montar, porque eles vêm sendo desmontados, eles não vêm nacionalizados, eles não vêm com... Não, o carro nacionalizado, ele é outro parque. É, bom, tudo bem. Mas eles vêm desmontados, eles vêm sem as penezas, eles vêm sem a biquilha, eles vêm sem o todo, eles vêm sem, eles vêm tudo meio só para socar ali, para caber no contêiner. Aí, você precisa arrancar aquilo tudo, meio que montar ele no porto, depois você precisa montar em cima de uma plataforma, nem que você coloque uma plataforma, ou outra arraste, ou outra, enfim, mas você precisa transportar eles para o seu local de venda. E aí, depois você vai fazer uma nacionalização, você vai botar um transformador bivote, porque lá não tem, é precisa. Fora, né, com as normas de trânsito brasileiras, você tem que colocar pisca de um jeito, não sei o que, tem tudo, né, a lesivinha, tudo de acordo com as normas brasileiras. A adaptação de botijão de gás, que é o registro local com botijão de 13 quilos, que é o que se usa aqui, lá não se usa, tá, 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 tá. Bom, tudo isso é custo, mais os impostos, mais você manter o funcionário. E aí, você não vai trabalhar de graça, você precisa botar um lucro em cima. Então, óbvio, se sair pelo dobro, já tá baixo. Então, eu acho isso aqui. Isso a gente tá falando dos trailers importados. Os fabricados aqui, eles também têm esse custo, porque o Brasil não tem todos os equipamentos que são colocados no trailer. Você botar o freio elétrico, não existe no Brasil. Você vai colocar as partes, janela, daiuta, essas coisas, tudo não existe no Brasil. Tem que trazer tudo de fora. Então, isso é o custo. Existe, mas assim, o público não quer. Você chega lá e fala assim, ah, mas essa, né, eu quero do Betique, eu quero Valterra, eu quero isso aqui lá, eu quero do bom e do melhor, e quero pagar barato. Então, assim, não dá. Isso é um pouco da incoerência, mas às vezes o desconhecimento da pessoa faz com que ela ache caro. Essa é uma coisa interessante, eu não sei se a gente já fez um vídeo sobre isso, eu tinha um roteiro sobre isso, sobre o que é caro e o que é barato. Eu acho que caro, tem dois tipos de caro para mim. Tem aquilo que eu não tenho dinheiro para comprar. Então, se o cara chegar com uma Lamborghini aqui na minha porta, vai ver, eu vou fazer um precinho, não adianta, eu não tenho dinheiro, para mim isso é caro. E o outro cara é aquele que não vale, o que cobra, né? Então, você vai vender uma, sei lá, um carrinho de rolemã por 35 mil reais, não vale, para mim não vale. Mas nem que seja feito de ouro, né? Entendeu? É um carrinho de rolemã, caramba. Então, acho que assim, o brasileiro, ele está um pouco mal acostumado, no sentido dele achar que os custos das coisas, o preço das coisas, tem que saber qual que cabe no bolso dele. Não é assim, infelizmente. Tem coisa que dá para você ter, tem que levar para você ter. Agora, tem coisa que é cara, porque se cobra muito, ou seja, cai naquilo lá. Eu acho que não vale, né? Que é o outro cara, senão assim, olha, para mim não dá para pagar esse preço por esse negócio, eu acho que... Mas você tem que analisar o que tem por trás, né? Então, o custo Brasil, né, de você ter um imposto, de você não ter um funcionário, você adota um familiar, quando você registra um funcionário. Você tem que pagar isso, pagar aquilo, é décimo terceiro, é fundo de garantia, é imposto do governo, é multa quando manda embora, é... Sabe, é um absurdo. Você vai nos Estados Unidos, por que tem essas fábricas lá? Porque o cara fala, você quer trabalhar comigo? Beleza, a gente paga um X dólares por hora, você começa amanhã. Beleza, o cara faltou dois dias? Ah, não precisa vir mais, você vai ir embora. Acabou. Não tem ar, por que o sindicato, por que o custo, por que o décimo terceiro, o proporcional, por que o... Férias de garantia, férias... Não. Licença maternidade... Acabou, você quer ter filho? Beleza, então sai, para de trabalhar, vai ter seu filho. Quando você tiver seu filho, volta. Você quer trabalhar grávida? Depois você volta, depois você continua trabalhando. Tem esse papo de adotar uma pessoa, e esse custo está tudo embutido, só de funcionário. Fora todos os impostos, encargos, ICMS, ISS, e outros... Fisco, FISA, né? Entendeu? E essa coisa lá não toda, que você depois ainda precisa, quando você consegue ganhar o seu dinheiro só, você ainda precisa pagar imposto de renda em cima de tudo aquilo que você já paga no imposto. Então, é um país complicado para você empresariar, para você ter esse tipo de coisa e botar no mercado um produto. É muito caro mesmo, né? E aí, enfim, eu acho que o julgamento é da pessoa que vai comprar. O cara, se ele faz, se ele acha que ele vai arcar com tudo isso, o empresário, ele vai vender, fabricar e vender o trailer dele, e ele acha que vale a pena, beleza. Aí você vai lá e você julga. Fala assim, ah, esse trailer eu acho legal, e o outro lá? Tem esse, tem aquele, tem aquele outro, quanto custa esse, quanto custa aquele. E você vai fazer a sua avaliação e comprar ou não. Então, agora, para resumir, o que eu acho que você quer saber, se eu acho que os trailers são caros no Brasil, eu acho que os trailers são caros no Brasil. Eu acho que eles são muito caros. Eu acho que, por conta de tudo isso que a gente falou. Eu acho que, para o caravanismo se desenvolver, precisaria de incentivo do governo, precisaria de uma margem de lucro boa para o empresário, precisaria de menos imposto, e a gente precisaria ter mais dinheiro no bolso para comprar. É, obrigado. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.